12 motivos para visitar a Reatec 2017 A 15ª edição da Reatec, Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, que acontece até amanhã na São Paulo Expo, está repleta de atrações para quem quer acompanhar os lançamentos da tecnologia assistiva e se surpreender com diversas novidades que vão além do imaginário do público. A cada esquina dos estandes, algo diferente para conhecer. Primeiro, bichinhos fofíssimos. Na área de ecoterapia, o público passa por um ataque de fofuras com os animais do estande da GAT Ecoterapia. Desde coelhinhos a insetos incríveis, a empresa é responsável pela animalterapia de muitas crianças com deficiência intelectual. Enquanto as pessoas se encantam com os coelhinhos, elas podem brincar com os cães serelepes que aparecem por lá. É possível ver os cavalos expostos no espaço hípico também. Duas lindezas! Segundo, novas tecnologias. Claro que isso não ficaria de fora da nossa lista, afinal, a feira é voltada para as magníficas novidades da tecnologia assistiva. Destacamos aqui a Laysa, a Cão Guia Robô, inovação para as pessoas com deficiência visual. Ah, é possível testar a tecnologia também. Quem tiver curiosidade, é só passar pelo estande Vic System Soluções em Tecnologia da Informação. Terceiro, Academia Inclusiva ao Ar Livre. Todo mundo vê, na maioria das praças públicas, diversos aparelhos de academia ao ar livre, promovidos pela Prefeitura. Mas e as adaptadas? A Zioben Brasil, que produziu as Academias das Praças, apresenta pela primeira vez a linha acessível para pessoas com deficiência. A empresa diz que, em breve, a maioria dos locais públicos contarão com esses equipamentos. Quarto, arte por todos os lados. A cada esquina da feira, estandes de instituições expõem artesanatos produzidos por seus respectivos participantes. Um mais lindo que o outro. No estande da organização Movimento das Mulheres, estão à venda panos de prato e bolsas personalizadas, que mostram um trabalho artesanal de qualidade. Quinto, é brincando que se aprende. Recursos assistivos para crianças com deficiência intelectual é uma das atrações de estandes como da AACD e da estandarte reabilitação, que produzem brinquedos de integração sensorial e reabilitação funcional. Lousas interativas e peças que estimulam a sensibilidade das crianças são uma das exposições. Sexto, atrações esportivas. E o esporte, inclusive, não ficou de fora. Na quadra esportiva, perto do eixo da ecoterapia, o público da feira pode assistir a jogos de basquete, vôlei, futebol e performances com bicicletas que são emocionantes. Sétimo, equipamentos personalizados. Para quem quiser ter as próteses e cadeiras de rodas com estilos radicais, fofos ou darks, tem que passar pelo estande da Lita Assistiva, onde os visitantes da feira podem comprar discos para rodas das cadeiras. Uma mais sensacional do que a outra. Oitavo, desenhar e imprimir em alto relevo. A empresa Tecacitiva mostra um produto totalmente inovador para pessoas com deficiência visual. Uma impressora que produz em alto relevo os desenhos das pessoas. Nono, test drive com carros adaptados. Desejando dirigir o carrão dos sonhos. Aproveita que as concessionárias estão promovendo test drive. Décimo, famosos do esporte por todos os lados. Quando você menos esperar, pode cruzar com uma personalidade do esporte. Alguns deles ficarão por aqui até o último dia da feira. Dá tempo de tirar foto com os seus preferidos. Décima primeira, avaliações médicas. A ComforPES está com uma proposta sensacional. Com a novidade tecnológica LASAR 3D, os visitantes amputados da feira podem programar um protótipo de próteses e agendar a sua produção. É só ficar de pé na plataforma. Que três câmeras captam a estatura do visitante. Em um tablet, o aspecto da prótese é mostrado. Tecnologia de ponta. Décimo segundo. Aqui também tem moda. Único estande voltado para a moda inclusiva da feira. A Aria Moda Inclusiva promove vendas de roupas produzidas pela designer de moda, Drica Valério. As peças são totalmente assistivas e ajudam tanto a pessoa com deficiência, quanto os cuidadores profissionais que precisam vestir seus pacientes. Tchau, tchau.